Bom dia galera da apicultura, aqui é o Valentim do canal Companhia da Apicultura Manejo Avançado. Pessoal, o pessoal sempre que tem dúvida aí na apicultura, pergunta qual é a distância ideal para você tirar o macacão quando sai do apiário. Pessoal, olha para vocês verem, eu tirei um pouco de mel agora, certo? Conforme está aqui na carga, na estradinha, e já andei praticamente em quase dois quilômetros do apiário, ou mais, já dá uns três quilômetros quase. Estou indo para casa, vim para uma estrada de terra aqui para ajudar a sair um pouco da abelha que ficou aqui na carga. A abelha foi toda ensacada, justamente para não dar invasão, e olha o que é a abelha que tem ainda na carga pessoal, a três quilômetros do apiário. Elas acompanham o apiário, certo? Você tem que fazer várias paradas aí, ir limpando pela estrada, se for um local que vai ter pessoas próximas onde você vai descarregar o mel, o ideal é você ir parando para a estrada e fazendo a limpeza, ok? Deixando essas abelhas saírem. Ó, você vê, está andando e tem abelha voando ainda saindo da carga. Se você parar em algum lugar que tenha pessoas ou animais, essas abelhas vão pegar as pessoas. Então o ideal, e eu estou com o macacão ainda, estou indo com o macacão para casa porque eu não vou tirar, porque na hora de descarregar essas melgueiras lá, se eu ficar sem o macacão eu vou tomar ferroada. Então eu não tiro o macacão, vou descarregar com o macacão para descarregar todo esse mel com segurança. Ok? Então qual o momento ideal de você tirar o macacão? Você só vai tirar o macacão quando não tiver mais risco de tomar ferroada. Quando tiver a abelha voando próximo, você não pode tirar o macacão, beleza? Então é isso aí galera, passei em uma banca de areia aqui, mas legal, passou bem. Então essa fica a dica para vocês, ok? Ok?